E em época de coronavírus, realizar qualquer tarefa pode significar sim perigo de contaminação, mas é possível fazer o necessário diminuindo os riscos, principalmente quando se adota diversos cuidados. A pandemia de covid-19 obrigou todos a pensar duas vezes antes de fazer as atividades mais simples do dia a dia. Ir a um supermercado, por exemplo, é uma situação que deixa a maioria das pessoas insegura. Afinal, trata-se de um ambiente fechado e com movimento. A gente evita de pegar nas coisas, se não vai levar, e só vem quando é necessário. Tento ficar bem longe das pessoas, apesar de eu já ter tomado a primeira dose, eu procuro me cuidar. A Associação Médica do Texas elaborou uma tabela de nível de risco de contaminação em cada atividade. Segundo o estudo, é baixa contaminação em abrir uma correspondência, comprar comida para levar e abastecer o carro. Já o nível baixo moderado se enquadra nas seguintes situações. Ir ao supermercado, caminhar, correr ou andar de bicicleta, mantendo dois metros de distância das outras pessoas. Esperar na recepção de um consultório médico, comer em um restaurante na área externa e caminhar pelo centro da cidade. Pensando especificamente na Covid, a gente sempre vai ter um ambiente com mais risco quando ele tem mais pessoas num espaço menor e com menor ventilação. Então, imaginar, por exemplo, uma atividade de ir ao supermercado. Se esse supermercado não tiver controle da lotação, com certeza eu vou me expor a mais risco. Mas se eu estiver no supermercado e não respeitar o distanciamento, se eu for a uma prateleira do lado de alguém que já está procurando um produto, certamente eu estou me expondo mais. No nível moderado de contaminação do coronavírus, aparecem as atividades. Jantar na casa de outra pessoa, ir a churrascos e também ao shopping, além de mandar crianças à escola ou creche e trabalhar no escritório. No nível moderado alto, aparecem ir ao salão de beleza ou barbearia, comer em restaurante na área interna, ir a um casamento ou velório e abraçar ou apertar a mão de alguém. O tempo todo, avaliar quais são os riscos da exposição. Aglomera muita gente, tem pouca circulação de ar, é o ar livre. Isso tudo faz aumentar o risco de contaminação da doença. E por fim, nós temos o nível alto de contaminação, que é comer em buffet, ir à academia de ginástica, ir ao cinema, ir a show ou evento esportivo. Em estádio, ir ao culto com mais de 500 fiéis, além da ida ao bar. Segundo os especialistas, em todas as atividades fora de casa, a gente precisa usar máscara. Até porque a maior fonte de contaminação são as gotículas de salivas contaminadas espalhadas pelo ar. Independente de ser um local muito aglomerado ou pouco aglomerado, o uso de máscara é essencial. E para se proteger daquele ambiente, não só daquele local que está circulando, daquele ambiente, você tem que estar sempre com o álcool gel à disposição. Por quê? Porque ao contaminar a sua mão, pegando um produto de uma gôndola, ao contaminar a sua mão, encostando num balcão, você higieniza ela com o álcool gel, você já não está mais contaminado.